Corto 4 pedaços de papelão nestas medidas Pinto com tinta PVA na cor branca Corto 4 palitos de churrasco com 12 centímetros E mais 4 com 9 centímetros e meio Pinto com tinta PVA na cor branca E monto desta forma Corto e pinto um quadrado de papelão com 12 centímetros para a base Para a parte superior 3 quadrados de papelão nestas medidas Misturo verniz e glitter ouro e passo uma demão em todas as partes Corto 4 pedaços de papelão Na base colo o cordão E pés E monto desta maneira Para o vasinho uma tampa de amaciante Corto 4 pedaços de papelão A parte superior monto desta forma Coloco um puxador Corto 3 pedaços de papelão nestas medidas Pinto com tinta PVA na cor branca Faço 2 furos nas laterais menores Misturo tinta PVA branca Misturo tinta PVA branco E tinta PVA na cor verde oliva Usando o stencil Escrevo a palavra home Aguardo secar e passo uma segunda demão Passo uma demão de verniz Coloco o cordão desta maneira Misturo tinta PVA branco Ad월 Tchau. Corto dois pedaços de papelão no formato oval e também dois círculos. Pinto com tinta PVA na cor branco. Retiro a primeira camada do guardanapo. Colo desta forma usando cola para decupagem. Passo uma demão de verniz. Coloco o cordão e monto assim. Tchau. Tchau. Corto o papelão nesta medida. Pinto com tinta PVA na cor mineral. Misture o tinta PVA nas cores grão-mostarda e mineral e com o extenso faço os detalhes. Misture o tinta PVA nas cores grão-mostarda e mineral e com o extenso faço os detalhes. Misture o tinta PVA nas cores grão-mostarda e mineral e com o extenso faço os detalhes. Música... Corto outro pedaço de papelão. Pinto com tinta PVA na cor grão-mostarda. Com o estêncil, pinto desta forma. Colo desta maneira. Passo uma demão de verniz. Colo o cordão. Corto dois copinhos plásticos ao meio. Pinto com tinta PVA na cor grão-mostarda. Passo uma demão de verniz. Colo o cordão. Colo o cordão. Colo o cordão. Colo o cordão. Colo. Colo. E coloco flores. Corta um pedaço de papelão nesta medida. Pinto com tinta PVA na cor café. Usando um prato de sobremesa como molde, faço um círculo. Na parte externa do círculo, pinto desta forma usando um estêncil e tinta PVA café com um pouco de tinta PVA branco. Música 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 Na parte interna do círculo, escrevo família. Música Com a cola quente, cola a corda sobre o círculo. Música 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 Para finalizar, flores. Música Música E rolhas. Música Corto dois quadrados de papelão com 10 centímetros. Pinto com tinta PVA na cor branco. Música Com cola branca, uno quatro palitos de churrasco desta maneira. Música 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 Pinto com tinta PVA na cor branco. Música 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 Para os pés, puxadores de madeira pintados com tinta PVA na cor branco. Passo uma demão de verniz. Como acabamento, fita espelho. E um pedaço de cordão. Para o vasinho, pinto uma tampa de amaciante com tinta PVA na cor branco. Passo uma demão de verniz. Coloco o cordão. E fita espelho. E fita espelho. E fita espelho.